A turma do SBT é o Leozinho, deixa eu parar o trio aí um pouquinho A gente tá tentando articular o carnaval pra ficar fluido Porque tem muita gente na rua, tem muito bloco, então a gente tá fazendo a coisa acontecer Mas eu não posso deixar de lhe ver, lhe dar um beijo E lá o Ana Prado, mulher gostosa, que coisa boa Ô mulher, é uma luta É uma luta mulher, porque eu acordo assim bonita Eu sou doida por mim, aí fica difícil, às vezes eu acordo e eu mesmo não aguento Ai meu Deus, sabe o que eu penso? Sabe o que eu penso quando eu acordo? Como é que Daniel aguenta tanta mulher gostosa, né? Que homem feliz, né gente? Poxa, eu digo a ele, parabéns, você é um homem de sorte, eu que digo a ele E ele fica só olhando, ele todo dia reza, diz obrigado meu Deus por essa mulher maravilhosa Todo dia, todo dia Ele que não reza, senão ele não toma o gagal dele Tem que rezar, tem que ajoelhar pra ter gagal, porque se não ajoelhar não tem gagal Hoje você saindo da sua residência, vocês fazendo os stories e tal Você falou que hoje prometia, não foi? Meu filho, quando é que não promete? Quando é essa a pergunta? Uma mulher com fogo nesse corpo e esse homem que pelo amor de Deus Um homem que não dorme nunca Por isso que a gente tá vendo essas olheiras, abatido Ele tá ali, ele tá ali, abatido jamais, meu filho É tanta proteína, é tanta castanha, é tanto mel de abelha Cada story que ele faz é uma derrubada Que maravilha Uma pessoa que loucura É só sacanagem Olá, você quer cantar o quê? Puxa aí O que você quiser, meu amor Você quer puxar uma sua? Ah, você que manda Por favor, o povo tá aqui lhe ouvindo, vai Vocês querem ouvir cantar, gente? Vamos misturar um pouco da roça com o axé? Vamos 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 Dá um mi menor pra mim Dá um mi menor aí pra ela Um mi menor Acho muito Dá aí um mi menor com um pouco de gelo, por favor É isso Quando for beijando alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse beijo em mim E quando for beijando meu bem Presta esse beijo em mim E prenda meu abraço e não sai do calor Vem, vem E prenda meu abraço e não sai do calor Aceita esse emprego Esse cara voltou, me desculpou, pai, eu assim Oh, beijar alguém Peça esse beijo em mim Solta a roda Peça esse beijo em mim E quando eu tô beijando a fé Peça esse beijo em mim Antes de amar a fé Peça esse beijo em mim Me prenda, me abraça e não sai Já foi como é aqui no carnaval Lá em cima, velho Me prenda, me abraça e não sai Aceito esse beijo Só tem cobaia aqui nesse carnaval Eita minha gente Lá, obrigada meu amor Adorei te ver Sempre Você maravilhosa sempre, muito querida, muito carinhosa Leozinho, você coisa linda de mamãe Te amo, velho Te amo muito Toma do SBT Excelente transmissão pra vocês Viu? Um beijo em nome Vamos de cria Quem é cria da Ivete aí embaixo? Todos nós Vamos de cria? Todos nós E não tem negócio de um ano, dois anos Nós são 30 anos de bagaceira Vamos de cria E não tem negócio de um ano